Certo, Pratos? Voltando ao programa, Bel. Tá ao vivo, tá ao vivo. Às vezes eu pergunto, isso aí tá no ar? Tá no ar, tá gravando? É que o Caco citou casamento, eu me lembrei. É, o Caco, ele gosta de levar por esse lado aí. Eu me lembrei, o casamento, o namoro Vidal e Flamengo. Flamengo, é um namoro antigo, né? Deu match. É, deu match. Eu não rolei também, né, Pratos? Eu sempre dava uma cavada, né? Vou chegar, vou chegar. Você vai chegar lá, Pratos. Então eu tô aqui pra gente falar dos reforços. Távamos falando de Arturo Vidal. E a gente tem aqui na nossa tela, ou, no nosso touch. Aí sim, exatamente. Ela fala isso. É mais moderno, é mais bonito, né? O nosso touch aqui no estúdio do F360 pra gente analisar quem agiu melhor na janela de transferências. Então, por exemplo, aqui ó, o Furacão trouxe o Fernandinho. É um grande reforço. É uma boa contratação. Ou não é? É. Sensacional. Pode dar um gás legal aí nesse meio de campo do Furacão. Ah, tem os corneteiros. Ah, mas na Copa do Mundo, isso aqui. É um grande jogador. Jogador de bola, hein? Experiência de futebol europeu. Estava até ontem aí no Manchester City. Chega pra reforçar o Furacão. Temos o Galo com Gemerson, Pedrinho, Pavon e Alain Kardec e Ivana Negrão. Olha aí. É. É um dos times que mais reforçou, né? Pra compor o elenco. O elenco já é muito forte, mas precisava de peças de reposição. O Galo se movimentando bastante. Muito bem. Temos o Atlético Mineiro. O Botafogo, por exemplo, com Fernando Marçal e Carlos Eduardo. John Textor. Deve aumentar a lista do Botafogo, viu, Abel? O Botafogo não deve parar por aí, não. O Botafogo tem uma chance de trazer o Martinho Orreda, do Godoy Cruz. É. Ai Plata pode trazer o Orreda, do Godoy Cruz. Pode tentar outros jogadores também. Deve contratar pelo menos cinco a seis jogadores o Botafogo. Precisa, né? Muito bem. Tem o Ceará, também com o Diego Rigonato, um meia. E o John Vasquez, um atacante. O Coritiba com o Gabriel para o gol. O Corinthians com o Yuri Alberto, o centroavante que tanto o Timão precisava e queria. E o Balbuena, que foi apresentado ontem. O Balbuena voltando ao Timão. O Flamengo que a gente citou agora há pouco. Com o Everton Cebolinha e também o Arturo Vidal. Dois grandes reforços para o Timão. O Cuiabá, que trouxe o Gabriel Pirani, emprestado do Santos. O meio-campista Gabriel Pirani. Por empréstimo, Fluminense. Tricolor das Laranjeiras com o Alan, atacante. O Marrone. Marrone, ex-Vasco. Isso. Ex-Galo, também. É, vai acrescentar, hein? Fortaleza. Olha a lista do Fortaleza, hein? O Otero é aquele, Otero, não é? Isso. O que mais contratou, né? Isso, estava no Cruz Azul. Tiago Galhardo, Lucas Sacha, Emanuel Brites, zagueiro. E Fabrício Baiano, volante. O Fortaleza. Será que eu vou conseguir? Ah, eu achei que eu não ia conseguir, que eu ia apanhar aqui. Tem o Juventude, também, com o Bruno Nazário chegando do Vasco. O Juventude precisa muito melhorar, hein? Sim. Está lá embaixo, na tabela do Campeonato Brasileiro. Caiu para a lanterna. Caiu para a lanterna. Goiás, Danilo Cardoso, zagueiro. Sávio, lateral esquerdo, Marco Antônio Meia. Tricolor do Morumbi, com o Marcos Guilherme, que foi apresentado. Tinha jogado no Santos, está um tempo sem jogar. E o Palmeiras, também, com o Merentiel e o José Lopes, atacante. Esses dois já foram contratados faz tempo, já estão treinando. Acredito, se bobear no meio de semana, já podem até estrear, né? E o São Paulo, Abelco, pode ter o Galopo, que é o meio campista do Banfield, que é um jogador que na Argentina é visto como, assim, um grande nome do futebol local. O São Paulo pode fazer um investimento aí alto para contratar o Galopo, que ajudaria muito o time. Seria uma boa contratação. É, o Rogério Senna, ele já tinha dito antes, né? Não me lembro, cerca de 20 dias atrás, 15, 20 dias. Caso o São Paulo passasse nas competições, o São Paulo iria atrás de reforços. Mas dependia, precisava saber se passava ou não, porque entra o din-din, né? Quando você classifica ali na Copa do Brasil, na Sul-Americana, que é o caso do São Paulo, e, obviamente, você precisa de mais jogadores. Então, a pergunta é o seguinte, amigos, Ivana Negrão, Rafael Prats, Caco da Mota, e você, fã de esportes, que está conosco no F360. Os cinco times que melhor se reforçaram nessa janela de transferência, essa vai ser a nossa votação agora. Quem se reforçou melhor? Quem tem chances de crescer mais com esses reforços que chegam agora nessa janela de transferências? A gente vai começar a nossa votação aqui, ó. Se eu não estou... Ah, apanho um pouco, mas eu consigo, tá? Para ajudar vocês. Quem vai começar? Primeiro as damas ou primeiro quem está namorando há mais tempo? Então é o Caco que começa, né? Pode começar aí, Caco. Se for essa vez o namoro é você. O Caco não é nem damas e nem quem está namorando há mais tempo. Quem está namorando há mais tempo é você, 14 anos. O quinto, primeiro, Abel? Enrolão. Você vai primeiro pelo primeiro ou quinto? É, isso que eu quero saber também. Vamos pelo quinto? A gente começa pelo quinto? Ah, aí complica mais, você não acha? O quinto é difícil, hein? É difícil. Fortaleza é meu voto. O voto é Fortaleza. Querem começar pelo topo? O pacotão do Fortaleza? Não, pelo topo eu acho que é mais fácil. Pelo topo? É. Então vai. É de cima para baixo é mais fácil. Quem me sugeriu que abre a votação? Ivana Negrão, arrebenta a boca do balão aí. Então vai, vai. Ele está até rimando. Já que vocês pediram, eu vou ser bonzinho com vocês. Vamos começar com o primeiro. Quem melhor se reforçou? Estou na dúvida entre Flamengo e Corinthians. Não, não... Espera aí. Não começa com o Mureta, não. Não vem ficar em cima do Muro. O rei do Muro está aqui me criticando, me condenando. Então eu começo aqui. Como é, Carlos? Ah, então peraí, peraí, peraí. Então é assim? Eu começo com o Flamengo. Só um momentinho, ó. Eu tenho uma dúvida parecida. Eu vou ajudar a Ivana. Olha a modernidade aqui. Olha aí, olha aí, olha aí. Gostou? Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Pertáculo isso aí. Já que você está em dúvida, Ivana, temos aqui Corinthians e Flamengo para você sair do Muro e decidir quem se reforçou melhor, quem tem chance de crescer mais com os reforços. Olha, pelas contratações, só exclusivamente pelas contratações, eu vou com o Flamengo. Porque eu acho que o Corinthians vai ficar melhor no combo, contratações e retorno de jogadores com lesão. Então eu acho que pelo potencial que já tem o time e essas contratações, eu acho que exclusivamente pelas contratações eu vou com o Flamengo. O seu voto é Flamengo no topo? Sim. Flamengo no topo. Porque eu acho que o Corinthians engloba o combo, contratações mais retornos. Muito bem, e você, Prats? Acompanho a Ivana, Flamengo. Flamengo. Pelos mesmos motivos que a Ivana citou. Caco da Mota. Eu também estou nessa, Flamengo tem as melhores contratações, os mesmos motivos. Então todo mundo votou no Flamengo, Flamengo já é o número um. Como é que eu ponho o Flamengo lá, amigo Leão? Clica aí no Flamengo, clica aí no Flamengo. E clica no Flamengo e arrasta. Não, é, clica aí. E clica no um? Isso. Olha, é mais fácil do que eu imaginava. Está vendo? Estou aprendendo, hein? A mexer no touch. Muito bem, Abel. Vamos lá. Está arrasando. Segundo aqui. Quem agiu melhor na janela? O Flamengo já foi votado como o melhor nas contratações. Com mais chances de crescer, de melhorar o seu time e tal. Segundo lugar. A Ivana, eu acho que eu já sei quem ela vai votar. A Ivana votou no Corinthians. É, eu fiquei em dúvida também entre Corinthians e Atlético. Mas me parece que os jogadores do Corinthians têm um impacto maior. É, para ser titular. Os Atléticos são boas contratações. Isso. Principalmente o Gémerson acho que pode ser muito útil na defesa. Sim. O Pavão a gente vai ter de saber como ele vai chegar, mas é um jogador que tem qualidade. Mas me parece que os dois do Corinthians têm condição de chegar e jogar de cara. Serem titulares. Então, pelo impacto, Corinthians. Isso. Quem que chega aqui e já sai jogando no Atlético? Nenhum? Titular, titular, assim, de cara, eu tenho dúvida. Tenho dúvida. Porque o Corinthians tem mais deficiência. Precisa mais. Sim. As posições do Corinthians são posições que... Exatamente. Porque o João Vitor saiu e o Jô rescindiu com o Corinthians. Então, são posições, são carências que o Corinthians já vinha sofrendo antes para a titularidade mesmo. Vocês dois votaram no Corinthians. O Caco votaria em quem? Também no Corinthians. E o Iuro Alberto é um jogador que chega numa necessidade que o Corinthians tenha um bom tempo. Balbuena reposição para a zaga. Pela necessidade e qualidade. Jogadores que podem, pelos mesmos motivos, vão ser titulares, com certeza, em breve. E os do Atlético Mineiro não vão entrar já de cara no time. Vão ser alternativas para o Mohamed. Tá bonito o negócio. Olha aí, é o confronto das quartas de final da Libertadores da América. Que pode ser na Copa do Brasil também, né, Abel? Tem sorteio hoje, né? Pode até ter um... Bem lembrado. Sorteio hoje, né? Uma e meia da tarde. Na Copa do Brasil, uma e meia da tarde. Vamos lá. Flamengo e Corinthians, quem seria o número três? Nas contratações aqui. O Galo? Galo para você também, Prates? Atlético, sim. Atlético Mineiro. E para você, Caco da Mota? Também, Abel. Também. Vou com o Galo. Eu ia no touch ali, quase que eu dei a mão para o Pelé ali, porque não... É, o Rei Pelé. Essa do Pelé é para provocar a gente, eu acho. Porque só tem craque lá no estúdio do Caco da Mota, só tem craque. É. O Caco, que é um craque, e o Pelé, que é outro craque. Agora eu quero ver. Bom, já temos o Flamengo. Você, vai você agora, que você não começou a nenhum. O Caco não abriu nenhuma. O Caco não começou a nenhuma. Agora eu quero ver quem ele vai botar. Como dizem aqueles locutões... Essa é mais difícil, né? Essa é mais difícil. Olha, eu estou olhando aqui, eu tenho uma cola aqui, eu estou olhando a minha cola aqui para ver se eu consigo chegar a alguma conclusão aqui. Quem seria o número quatro em contratações? Eu tenho um volta. Não mexe mais. Eu vou apostar nas reposições e o que o Palmeiras está fazendo com o Mereitiel lá e o Juan Manuel Lopes. São jogadores que chegam para alguma necessidade, não vão ser titulares, mas consideram boas contratações. Eu gosto desse perfil de contratação de jogadores que podem vir a ser titulares no futuro, para elenco, é importante. Veja que o Palmeiras não precisa tanto de jogadores para titular, mas para grupo. Eu gostei dessas duas contratações do Palmeiras. Muito bem, o Caco já votou no Palmeiras como número quatro aqui no nosso ranking. Rafael Prats. Eu vou votar não apenas pelos que já chegaram, mas pelos que deverão chegar. Bota fogo. Bota fogo. Opa. Colocar do lado aqui, ó. Então o Caco voltou no Palmeiras, o Rafael Prats votou no Botafogo e a Ivana Negrão vai desempatar. Ou vai votar em outro? Se votar em outro, quem vai desempatar sou eu. Vou votar no Furacão. Votou no Atlético Paranaense com o Fernandinho. 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 Muito bem. Então, quem vai desempatar isso agora é a Bel Neto. Ou você pode ter um quarto voto, né, Bel? Um quarto voto. Pode ter um quarto voto também, não. Mas tem Palmeiras, tem Botafogo e eu estou com a Ivana. Atlético Paranaense. Porque eu acho que o Fernandinho vai fazer uma diferença grande aí nesse time do Atlético Paranaense. E já está muito bem. Já está bem. Eu penso isso, que o time já está muito bem. Sim, momento influenciado. Você tem um Fernandinho para colocar nesse time? Realmente, eu acho que é uma mudança de patamar, sabe, para o Furacão. Eu concordo com o Atlético Paranaense, obviamente, com um jogador nessa janela, porque ele já contratou muito só no começo da temporada. Sem dúvida. Então, é um time que está se formando, desenvolvendo, melhorando dentro das competições, né, vivo em todas elas e que eu acho que o Fernandinho vai trazer, além de um bom futebol que ele tem, ele vai trazer também experiência, liderança e, apesar da idade, olha eu apoiando aqui. Você está muito para fora, nesse espaço em branco ali. Está para cima, está para cima, Bel. Não, não. Volta para baixo, é. Ah, demorou, mas foi. É bom que a gente quer distância, Bel. A gente vai falando, mas a gente não vai te ajudar, você sabe disso, né? Então, a gente fica, vai para cima, vai para baixo, agora sobe, desce. Todo mundo aqui é a distância torcendo, mas te ajudar mesmo, ninguém está indo aí. Eu apanhei um pouco, mas consegui colocar o Furacão ali, senão a torcida do Furacão ia ficar brava comigo, né? Então, Furacão, Fernandinho, apesar, eu não lembro exatamente qual é a idade, 30 e alguma coisa, daqui a pouco vocês checam aí, me dizem. 37? Mas é um cara que sempre se cuidou na carreira. Sete. 37 já? É, é a idade bem avançada. Mas o nível de futebol é uma coisa... É, é verdade. E tem um nível físico. É proporcional. O Filipão, inclusive, falou que não é para ter pressa para estrear o Fernandinho, né? Ele já deu uma declaração. E aí, quando é que estreia o Fernandinho? Calma. O Filipão pediu calma para essa estreia. Por isso que meu voto foi no Palmeiras, porque eu não sei quando que o Fernandinho vai estar à disposição de ser titular da equipe da Flamengo. Ah, mas o Filipão diz que não está brigando por título, que não quer classificar. Ah, tá bom. É, é um dessas... Então, vamos lá. É, 37 anos. Não dá para levar muita fé no que o Filipão fala. Só falta um. Já foram quatro. Temos aqui na nossa tela, no nosso touch, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Só falta um. É. Vamos começar com a Ivana agora? Pode ser. Eu estou em dúvida ali. Porque a Ivana não votou nem no Palmeiras e nem no Botafogo. Ah, eu não acho que essas contratações do Palmeiras sejam tão relevantes para o Palmeiras. Podem me calar. É possível. Mas não acho que seja algo que seja muita necessidade. Por esse parâmetro de necessidade, eu acho que Botafogo é um time que precisa se reforçar muito. Mas não sei se essas reforças anunciadas até agora vão fazer essa mudança de patamar. Mas aí temos o Fortaleza com um pacotão grande, né? O Fortaleza contratou mais. e uma necessidade maior também. Então eu vou de Fortaleza. Muito bem. Temos aí o Fortaleza com o Galhardo, Otero, o Lucas Sacha, o Emanuel Brits, zagueiro. Qual a ausência do Pikachu agora, né? Isso. E Fabrício Baiano, né? Perde o Pikachu, que é um jogador importante. Não só pela situação do campeonato do time, né? Mas também por essa perda do Pikachu. Acho que esses reforços são mais do que necessários. Ivana votou no Fortaleza. E você, Prates? O meu quarto vai para quinto, então, Abel. Botafogo. Botafogo. Caco da Mota. Já temos Fortaleza e temos Botafogo para a gente fechar aqui. Aí eu colocaria o Atlético Paranaense, que eu deixei anteriormente para trás, e ficaria com o Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense já tem? Já está. Então você tem que votar em outro. Ah, ele já está lá, tá? Não, na verdade, seria o meu quinto, só para justificar. Mas eu vou com o Fortaleza, então, pela quantidade de jogadores, necessidade e a chegada do Thiago Galhar, um jogador que pode agregar. Enfim, vou de Fortaleza. Não tem aí times da Série B, poderia ter o Lucas Leiva do Grêmio, uma boa contratação também. Boa, então. Fechou aqui com o Fortaleza. Então tá aí, ó. Vai dar frente. Quem agiu melhor na janela? Na nossa votação aqui do F360, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fortaleza. Importante, Fortaleza precisa sair dali, hein? Olha, sair de lá, do Z4. Fã de esportes na hashtag F360BR. O Zé Eduardo. Como falaria João Guilherme, a necessidade, a janela do Mengão é a que tem vista para as Maldivas, Ivana Negrão e Abel. Os outros times só tem vista para prédios. Zé Eduardo. Valeu, amigo. Gostei da mensagem, hein? Roniel. Galo trouxe apostas para o elenco. Gemerson não mostra nada faz anos. E Pedrinho é uma eterna promessa. Assim como Pavon. Kardec talvez seja o mais útil. Cornetou o Roniel. Cornetou. É. Esse é o Vitor. É da Sociedade Esportiva... Ah, é o Montanha. Boa, tá cheio de troféu ali, hein? Tá com pouco troféu, Montanha? É, tá bem, é o Montanha, tá sossegado. O interessante desse debate é que são dois pontos distintos. Flamengo contratou jogadores melhores. Porém, Corinthians com os jogadores que trouxe e elenco que tem atualmente traz mais impacto. Muda mais o time atual porque não tinha um zagueiro confiável e um goleador. Concordo com você, Montanha. Falou bonito, hein? Concordo também. Gostei. Mais um troféu para você aí, Montanha. Zé Renato. Bom dia, amigo. Se o critério do Prats for sempre o que está por acontecer, igual os reforços, ele pode ser escolher... Sensacional! Não, não, Zé Renato. Espera aí. Sensacional! Aí ele misturou o olhos com vulgar, Isabel. Parabéns, parabéns. Me convida para o casamento, hein? O Renato foi bem, mas ele misturou um pouco as estações ali. Não, não. A gente não tem contratações para um time de futebol. Nada a ver com, ah, o que vai fazer. Você nunca passou pela experiência do casamento. Quem pode dizer isso para você, somos nós. Abel, eu já fui casada e já digo a vocês, o casamento é o que pode ser. Pode ser que não seja, pode ser que seja. E me lembrou a música do Titãs. Exato. Eu pensei na música exatamente agora. É poético isso, hein? Taco, vamos dar 15 segundos para o amigo aqui? 20? Vamos, vamos, vamos. Para ele responder ao Zé Renato? Vamos, vamos. O senhor tem 20 segundos para responder ao Zé Renato. Fechada nele. É, Zé Renato, é, pode fechar a câmera. Parabéns, você foi muito espirituoso, teve uma sacada muito inteligente, muito boa, mas tem nada a ver uma coisa com outra. Responde. Tem nada a ver uma coisa com outra, não. Responde. Como que eu vou saber? Foi uma mensagem com uma interrogação no final. Teve interrogação? Não, foi uma interrogação. Teve interrogação. Não, eu achei. Põe aí, Leon. Você pode ser equivocada, Zé Renato. Põe aí, Leon, por favor. Põe a mensagem do Zé Renato. Acho que você pode ser equivocada. Eu, no seu lugar, não teria essa convicção que você teve, não. Não, eu posso equivocar sempre, mas tinha uma interrogação ali. Se for uma pergunta, a resposta é não, Zé Renato. Vai devagar. Não haverá casório. Não haverá o bom, Zé Renato. Olha aí. José Renato Ribeiro. Se o critério do Prats for sempre... Não pode pipocar. Entre aspas, o que está para acontecer igual aos reforços, ele pode ser escolhido um bom marido já? Não. Melhor não, Zé Renato, não. Vou evitar. Ele não confia nele mesmo. Não, em hipótese alguma. Vamos voltar aos reforços, já que o Prats não será, brevemente, ou tão cedo, um reforço para o time dos casados, no jogo casados e solteiros da ESPN. Eu apito. Eu apito. Me dá o apito, que eu marco falta de todo mundo aí. A gente volta para a nossa janela, para os reforços. Quem agiu melhor na janela? Nós elegemos aqui os cinco melhores, ou que melhor se reforçaram. Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fortaleza. E aí, eu me surpreendo. Como que o Palmeiras não aparece entre os cinco primeiros? O Caco citou o Palmeiras aí. Como que o Palmeiras não aparece entre os cinco primeiros? O que acontece com o Verdão, Caco da Mota? Ou os dois reforços não trazem tanta expectativa assim? Está ficando para trás? Quem fez esse GC? Foi o nosso editor-chefe olhando? Ou o Sub, que olha sempre pelo copo meio vazio? Não sei o que dizer. É sem clubismo. Tem clubismo aí? Foram jornalistas da redação dos canais ESPN. Eles são palmeirenses? Não. Não, tem palmeirenses. Historiadores das coisas do Palmeiras. Tem torcedor. É completamente diferente de ser torcedor. Torcedor é uma coisa. É importante o fã de esporte saber disso. O elenco do Palmeiras está ficando para trás? Historiador das coisas do time é uma outra coisa. Mas eu quero ouvi-los. O elenco do Palmeiras está ficando para trás? Não, eu acho que a gente também se deixou levar, agora falando sério, em relação ao momento do elenco, ao momento do time. Sim, sim. A gente pensou muito, acho que ali, na necessidade das equipes. Claro que tem o nível do Vidal, tem o nível do Everton Cebolinha, do Yuri Alberto, mas me parece que assim, Palmeiras... E tem o nível das contratações do Palmeiras também. Eles podem acrescentar? Podem acrescentar. Podem, mas não é uma necessidade do Palmeiras, uma urgência. Eu acho que pesou isso, Abel. Diga, Caco. Mas eu gosto desse perfil de contratação, Abel. Por isso que eu falei do Palmeiras, porque a gente vai também muito pelos nomes, jogadores consagrados, aqueles que a gente já conhece, alguns já com a idade avançada. Tudo bem que são apostas, são jogadores, mas todos vão ter que se adaptar. O Fernandinho, o Vidal, o Cebolinha no Flamengo. Claro, a gente já conhece muito mais esses jogadores, tanto fora, quando não estavam aqui, ou quando estavam em outros clubes aqui. O caso do Cebolinha, por exemplo, jogou no Grêmio muito bem, não foi tão bem assim em alguns jogos do Benfica, pode se reinventar no Flamengo. Mas eu vejo assim, com bons olhos, esse perfil de jogadores que o Palmeiras está buscando. O Merentiel, jogador de 26 anos, um atacante que pode vir a ser um bom reforço para a equipe do Palmeiras, e o Lopes também, pelo que tem apresentado, pelo que a gente vê no Lanús, um jogador de qualidade técnica, habilidade, e que a gente não vai afirmar agora que eles vão dar certo, mas são potenciais jogadores, contratações, é isso que os clubes têm que buscar mais, com equilíbrio, não apenas só os figurões, os grandes nomes, os caros e as contratações milionárias. É aí que o clube acerta e daqui a seis meses a gente está vendo, nossa, que contratação, né, o Internacional, por exemplo, trouxe o Vanderson e Pedro Henrique, muita gente desconhecia esses jogadores, são jogadores, todo mundo queria o Yuri Alberto, foi para o Corinthians, mas esses dois jogadores deram muito certo no Internacional e eram desconhecidos por aqui. E só para citar jogadores que o Palmeiras contratou, por exemplo, e que não eram tão conhecidos, o Piqueires, o Vinha, o Vinha, que também era da mesma posição, até o Gustavo Gomes, não era tão conhecido, estava no Milan, sem jogar, voltando de lesão, tem vários. Ah, o Atuesta até agora não foi aquele, tá bom, não vai acertar em todos. O Rony, que a gente já citou aqui, que faz tanta falta, mas ele demorou nove meses para engrenar no Palmeiras. Mas o Rony já tinha jogado muita bola no Atlético Paranaense, estou dizendo, para comparar com esses que estão chegando, ah, o Flaco Lopes a gente ouve muito falar, lá no Lanús, 21 anos, promessa do futebol argentino, mas pouca gente viu ele jogar tantas vezes. Eu acho que essas contratações são bem o perfil do Abel Ferreira, e eu acredito que esses jogadores vão conseguir entrar nesse conjunto do Palmeiras, até pelo perfil do trabalho do Abel, talvez mais rápido, talvez mais devagar, dependendo da adaptação de cada um, da peculiaridade de cada um. Mas eu acredito que vão contribuir sim, porque é bem o perfil do time do Abel, do estilo do trabalho dele, vão agregar com certeza, o mais provável que isso aconteça. Mas é que o elenco do Palmeiras já é um elenco que vive um momento muito bom, apesar da gente ter destacado que ontem demonstrou um certo cansaço, porque também ninguém consegue ser maravilhoso o tempo todo. Oscila, é do futebol pelo calendário que a gente tem, mas eu acredito que o Palmeiras não tem essa necessidade de ter um diferencial tão grande como outras equipes têm. Mesmo o Galo, que tem um elenco muito bom, vem num ano de muitos tropeços, de muitos altos e baixos, e precisa realmente de um reforço. E faz contratações não tanto com a necessidade de titulares. Por quê? Porque já tem titulares, mas precisa de peças de reposição à altura, e tem trabalhado nesse sentido. Já o Flamengo precisa de uma renovação, e vem de algumas temporadas decaindo, e essa temporada é de muitas dificuldades, então precisava de uma reposição mais marcante. O Corinthians já vem nesse processo de montagem de um elenco, e precisava de peças pontuais, que foi exatamente o que o Corinthians fez. Então existe essa diferenciação de cada elenco. Eu não acho que um está mais certo do que o outro, porque você não tem que contratar pensando em se comparar com o Flamengo, que trouxe um Everton, um Cebolinho e um Vidal. Você tem que olhar para si, tem que olhar para as suas necessidades. E eu acho que os times estão fazendo isso, e é muito positivo nesse aspecto. Sabe quem se reforçou também? Quem? Ou está tentando? O Vasco. O Vasco.